The Last of Us virou série. Tem pessoas que falam que foi o melhor jogo produzido até então. Inclusive, Henrique, ganhou o The Game Awards de 2020 como o melhor jogo, o jogo do ano. Alguma coisa assim. Eu te confesso que eu não sou o cara dos jogos, então eu não tenho muito como opinar sobre. Mas me conta aí o que você achou do jogo e quais são as suas expectativas para a série. Vai flopar? Vale o hype? Bom, pelo pouco que eu sei da história do jogo, eu acho muito difícil de ficar ruim. Mas a gente não sabe como é que é o ser humano também, né? Olá, amigos! Eu sou Kaique Antunes e hoje é dia de você aprender a música tema do jogo The Last of Us do compositor argentino Gustavo Santaolaya. O instrumento que o Gustavo usou para a melodia da música se chama Ronjoco. Ele parece um violão pequeno com 10 cordas dispostas em pares, tipo o violão de 12, viola caipira. E tem uma afinação aberta que é um pouco diferente de violão, mas com uma sonoridade muito parecida com um violão de nylon. Parecida, não igual, tá? Por isso eu escolhi para a aula de hoje o violão Rosine RX 621, que eu já passei o afinador da Dadaro nele para deixar ele no jeito. A música tem vários elementos. Aqui eu fiz o possível para deixar a sonoridade o mais fiel possível, usando dois violões. Além do violão principal, eu vou te ensinar também a base que acompanha a melodia, para ficar tudo completinho. Como vai rolar muita informação na tela, para te ajudar, acho legal, você pode pausar o vídeo quando precisar, voltar nas partes que tiver com dúvida e reduzir a velocidade para treinar mais lento. E não me inventa de tirar essa música toda de uma vezada só. Treina por partes. E só passa para a próxima parte quando você resolver a que você está treinando, beleza? Se mesmo assim não conseguir tirar a música, fica tranquilo que no final da aula eu te ajudo e eu estou aqui para isso. Agora, bora tocar a música toda. E como já diria o seu Madruga, a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. E quem pegou, pegou. Quem não pegou, é isso mesmo. Vai! 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 Se inscreva no canal 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 E aí